Bom, tá tudo muito bem, mas uma pessoa que briga com criança, é uma pessoa que não tem maturidade, né? Nenhuma, não. Não com o seu filho, que você tem, não, uma criança qualquer, uma criança que foi te assistir, por exemplo. Eu compreendo. Não, mas você compreende? Ó, Mauri, que criança é essa, Mauri? Poxa, assim, antes de fazer Rede Globo, antes de fazer novela das nove, Terra e Paixão, Ramiro, a gente tem que fazer muita peça infantil, né? Depois também, viu? Tô te avisando que não é. Cara, você tem que sobreviver, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar suas contas. E acho muito interessante, assim, durante esse tempo todo, fazendo as peças infantis, teve uma que presteu muita atenção, que era o Lobo Mau. Um produtor, um amigo, falou assim, você tem cara de Lobo Mau, você vai fazer o Lobo Mau. Eu falei, ok, vou fazer o Lobo Mau. E tinham três porquinhos, que eram magros, né? Os porquinhos eram magros. E ele disse assim, olha, amanhã, oito da manhã, a gente faz pra uma escola municipal, oito da manhã. Mas eu já tava chapando com os amigos, enchendo a cara. Eu sou mineiro, gosto de beber cachaça, tô bebendo agora, inclusive. Enchendo a cara. É pra trazer outro que já acabou a ideia. É. E aí eu falei, tá bom, o texto é esse, quatro páginas de texto, é simples. Eu falei, tá, tem uma musiquinha. Qual é a musiquinha? Ele mandou no áudio, eu sou o Lobo Mau, eu vou comer você, porquinho. Ok. Eu sou o Lobo Mau, eu vou comer você, porquinho. Eita. Olha lá servindo. É. Vou parar pra não dar vexame, porque a gente tá ao vivo. E aí fui no outro dia, enchi a cara no dia anterior e cheguei pra fazer sete da manhã em Niterói. Moro lá em Niterói, sou mineiro, mas moro em Niterói. Atrasado, remela no olho, aquela coisa pra você ganhar um dinheiro fácil. Fácil não, dificílimo, gente. Pouquinho de dinheiro, Débora, pra você poder pagar teu aluguel. Aí cheguei, passo pelas professoras. Elas, as crianças estão lá, as crianças estão lá. Você já vai com medo, né? Entrei, não tem camarinha, sala dos professores. E as professoras, posso ter que trocar de roupa, você fica de cueca na frente das professoras. E elas passam aquela coisa toda. Elas que contratam até, né? É. Ah, Lobo Mau, é. Deixa eu ver como é que é isso. Aí tinha uma janelinha, tinha um espelho pra eu me maquiar. Eu era o Lobo Mau. Tinha um espelho aqui pra eu me maquiar. E aí tinha uma janela atrás do espelho, basculhante, assim. E aí tinha umas crianças que eram pra oito, sete, oito anos. Aí chegou uma criança de uns sete, eu me maquiando de Lobo Mau, uma cara cheia de cachaça, eu tinha bebido no dia anterior. Enchido a cara, aí a criança assim pra mim. É muito feio. Aí eu falei, e continuei aquela maquiagem de tinta guache que a gente comprava no Saara, entrando no olho, um inferno, gente, um inferno, um inferno. Minha sobrinha diz assim, Dindo, eu quero ser atriz. Eu falei, não. Aí ela... Aí eu falei, o quê? Tu é feio pra caraca. Gente, mas a criança também? Filho, não. Não, ela já tava. Débora, ela já tava. Aí eu fui pilhando. Gente, sete e meia da manhã. Cachaça na capeta, sabe? A criança, tu é feio. E Débora, eu tenho uma coisa assim, eu adoro... É uma coisa, poxa... A criança vai... Cara, a criança, porque assim, eu, eu assim... Eu tenho uma coisa com criança. Ele tem ódio até hoje. Ele conta histórias cheias de ódio. Não, ódio. Uma criança maldosa também. Débora, me dá um remoto. Sabe por que eu fico remoendo? Porque eu amo criança. Mas eu acho que elas... Elas é que não te amam, né? Pelo menos. Elas é que não... Não gostam. E elas lidam comigo de igual pra igual. Eu acho que é por isso que elas ficam no meu pé. Que elas me tratam como se eu fosse um amigo pessoal. E eu não sou um amigo pessoal dela. Aí ela disse assim... Tu é feio pra caraca, tio. Chatinho. Chamar de tio, né? Tu é feio pra caraca, tio. E no basculhante, assim, debruçada. Escola Municipal em Nitarói. Projeto. Eu ia ganhar, tipo, uma coisa muito pequena. Mas eu tinha que pagar o aluguel. E aí eu me maquiando, assim, chapado. Eu falei... Caraca, por que a Rede Globo não me contrata? Cara, eu sou um bom ator. Passando tita guache. Ela tá me ouvindo não, tio? Eu tô falando contigo. Olha pra mim, tio. Aí eu olhei pra ela e falei assim... Tu é feio pra caraca. Eu falei... Eu sou feio porque eu tô maquiado de lobo mau. Tu é feio sem maquiagem. Marcelo entende, né, Marcelo? Totalmente. Eu fazia uma peça infantil, operava som e luz. E aí tinha o patinho, o ator que fazia o patinho. E aí ele falou, Gil, eu sou muito feio, ninguém gosta de mim. Fez um silêncio, uma criança da patinha falou... O que é que o patinho é bicha? Acabou. Mas aí você foi fazer a peça. Não, aí ela me humilhou ali, cara. Tipo, sete e meia da manhã, em Niterói, lugar longe. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei pra... Eu engoli. Me maquiei de lobo mau. E era um lobo mau crossfiteiro, assim, de bermuda, de bota e tal. Fui fazer a peça e ela tava lá sentada. E tinha musiquinha, né? Musical infantil sempre tem musical. E eu dizia assim... Eu sou lobo mau, eu vou comer você porquinho. Eu sou lobo mau, eu vou comer você porquinho. E ela ficava assim pra mim. Posso levantar? Ela ficava assim pra mim. Ridículo. Mas essa criança também... Aquilo ia me esquentando. Tadinho. Tinha uma maldita de uma coreografia. Eu sou lobo mau, eu vou comer você porquinho. Ah, vamos fazer isso. Como é que é? Cinco, seis, sete, oito. Eu sou lobo mau, eu vou comer você porquinho. Posso dar. E ela tava lá assim pra mim. Ridículo. E a criança ali... Ridículo. Eu sou lobo mau e você, você porquinho. Ridículo. Todas as outras riam. E os meus amigos, os três porquinhos, que não eram gordinhos, eram magros. Eles olhavam no meio e falavam assim... Maurício, o que que tá acontecendo? E eu olhava pra eles assim... Segue esse negócio. Acaba logo. Vamos acabar logo. Sabe? E o Dica ressaca. E foi, e foi. Aí teve uma hora que ela disse assim pra mim... No meio da peça. Não, tem uma hora que... No meio da peça. Não era peça. Era eu e ela. Já era um duelo. Não havia mais ninguém. Era um duelo. Era reto aqui. Era reto aqui. Aí eu fiz assim, no último, assim, faltando dois minutos pra acabar, eu falei assim... Eu sou lobo mau e eu vou comer você porquinho. Tô da encarada na criança. Aí ela fez assim... Sentiu o golpe. Mas eu piorei a situação, porque ela engoliu o seu... Eu entendi que ela diz assim... Vou te pegar. Terminou a peça. Fui. Fiquei em pé. Peça infantil é um inferno. As crianças fazem uma fila. Pra tirar foto. Pra te abraçar, te parabenizar. É. É o vivo. Eu falei inferno. Elas passaram. Aí ela veio na fila, ela cumprimentou os três porquinhos. Quando era pra cumprimentar eu, o lobo mau crossfiteu, ela fez assim... Aí eu parado, eu falei... Não te deu essa... E me olhando. Ela me filmando. Terminou, eu tirei minha maquiagem. Fui embora, descendo. Honrar aquele dinheiro. Quando eu tô descendo a escola, a escada da escola municipal, ela vem... Tio, 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 qual é a tia? Pô, tu é bom ator. Gostei, gostei. Mas, ó, tio... Tu sem maquiagem, de lobo mau, é mais feio. Que maravilha. Vai. Tem uma... Eu não vou dizer o nome da atriz, tá? Porque criança é terrível mesmo. Tinha um menino que ficava ali perto da Gávea, quando morava ali, passava uma atriz muito famosa, de carro. Ele chamava todo mundo e falava assim... Olha lá, atriz da novela, feia pra caralho, vem ver. Toda vez. Olha, é muito feia, vem ver, vem ver. Um dia, essa atriz tava puta. Virou, viu, chegou lá, falou, cadê aquele filho da mãe? Daí, viu, o menino fez assim, vem aqui. O moleque veio correndo e falou assim, tá bonita hoje. Criança sabe, criança sabe.